Boa tarde, boa tarde para todos De 0 a 100 para não esquecer de ninguém Calu da Bahia por cá Chegando aqui na cidade de Aguinaldo Vitória da Conquista Bahia Chegando por aqui em Conquista Essa é a chegadinha para quem está vindo de Brumado Quem está vindo de Anagé Essa região de cá que são várias regiões Para quem está vindo de lá chegando em Conquista Pela BA-262 Essa BA-262 Perdão Que começa em Brumado aí Passando aqui Chega de Conquista, não entendo o mistério Mas ela vai começar de novo lá em Poções Descendo aquela serra lá Sentindo Nova Canaã, Iguaí E daí Depois Vai ter dela também Lá embaixo, depois de Itabuna Ali passando por Uruçuca No sentido Ilhéus É um trecho aí De 355 km Essa rodovia De Brumado até Ilhéus Agora eu não entendo os mistérios desses cortes Chega aqui em Conquista Ela tipo que finaliza E recomeça lá em Poções Chega em Poções Lá Ela desce ali a serra Desce a serra do Capabode Todinha e tal As cidades que tem por ali Aí eu não sei para onde que ela vai Para lá Para onde que vai Não sei se ela vai até a 415 ou não Eu sei que Depois encontra ela aí Novamente Eu acho que ela passa de Ela tem dela lá de Como é que chama? Quaraci Itajuí Eu acho que é ela Eu vou pesquisar para saber Não posso garantir Mas eu acho que lá é ela também E aí depois tem dela lá de Da 101 Pegando e passando ali Por Uruçuca Sentindo a capital do chocolate Terra da Gabriela Que lá ela é É uma rodovia temática lá, tá? Ela é modulada lá pelas fazendas dos coronéis Roças de cacau Essas coisas assim E ela é a única rodovia temática da Bahia Da Bahia Vai vendo Chama Então Eu acho que ela finaliza aqui Nesse pedacinho aqui Olha a carga aí Você viu? Vai vendo Que mistério Eu acho que ela finaliza bem aqui E daí Lá para frente Tem dela de novo Chegando aqui em conquista Vitória da conquista Vitória da conquista Eu não sabia que tinha aquele grande supermercado ali Não Para mim só tinha aquele lá embaixo Tem esse aqui também Não sabia desse aqui não Apesar de passar do lado aqui Não sabia Vai vendo Não sabia Também não sei se é mesmo ou não Eu estou vendo uma placa ali Tem um grande supermercado ali Eu não gosto de falar nome não Mas parece ser Um grande supermercado daquele que tem lá embaixo na 116 Então Vitória da conquista Bahia Aqui é o contorno da cidade Aqui é o contorno A cidade de conquista Ela tem um contorno mesmo Aqui é um contorno Não é que nem Outros locais aí Que é semi-anel É mini-contorno Aqui não É por completo Tá Ele dá a volta Por completo na cidade Então de fato É Um contorno Aí as pessoas Nomeiam Com contorno sul E outro tipo de nome Contorno norte talvez Deve ser Entendeu Que nem Curitiba Curitiba tem um contorno sul É isso mesmo É Aí resultado Aqui é um contorno da cidade Do Do qual é pouco utilizado A alça de pular Pelo outro lado da cidade É mais utilizado Lá É bastante utilizado Esse aqui Não é tanto Mas É de muita valia Viu Vale a pena demais Feira de Santana Também tem o contorno Por completo Né O círculo geral Itabuna Já não é completo É Jequié Também não é completo Ilhéus Não tem E Algumas cidades mais Aí tem Né É Barreiras Não é completo Até porque Não necessita Não precisa de ser Assim como Jequié Também não precisa Né Itabuna Eu acho que precisa Lá precisava Precisa Que fosse um anel Por completo Contornando a cidade Todinha Porque tem a chegada Pela Zona Norte E pela Zona Sul Da cidade Né Pra quem tá vindo Da Zona Norte Não tem que atravessar Ir lá Pra Zona Norte Travessar Quem tá chegando Pela Zona Sul Não ir lá Pra Zona Norte Alguma coisa assim Talvez eu esteja Me atrapalhando Todo Na explicação Mas Vitória da Conquista Caiu um serenozinho Né Uma chuvinha Suave aqui O chão Tá molhado Aí E eu acredito Que foi pouca coisa Mesmo Ó a carga Ali do homem Era isso aí Que Vaguinho Carregava Aí Aquela carga Ali Carregava Os de fora Lá pra Arapiraca Vixe Que mistério Será que o homem andava Vaguinho 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 Saiu dessa carga Aí Moça Saiu da estrada Aí Do tapetão Aí De assim Saiu É De uma forma Que ele fazia Né O que ele fazia Não era gatinho Não era bom Aí eu cheguei Pra ele Conversando com ele Lá Falei Moço Sai dessa vida Aí não é bom Pra você Não Moço Sai fora Você é um cara Novo Bonito Ó Vai vendo Bonito Vixe Que mistério Falei com ele Mas Ô Vaguinho Isso aí Não é bom Pra você Não Isso aí Tá bom Não Conversando Com ele Assim Como amigo Mesmo E aí Ele foi Entender Que realmente Não valia A pena Ele Carregava Lá em Juiz De fora Aí Pra Arapiraca E lá Desia Pra outros Locais Lá Pra carregar Outro Pavor Do material Voltando Ele trabalha No truque E daí O homem dormia O dia todo E acelerava De noite Dormia o dia todo E acelerava De noite Falei Moço Que é isso Por que você não dorme De noite E acelerava De dia E aí E aí Eu conversando Com ele Conversei Com ele Conversei Conversei Não quer dizer Que as minhas palavras Fez ele mudar De opinião Mudar De trabalho Não sei Se foi As minhas palavras Mas Mas ele saiu Daquele ramo E acabou Que entrou Em outro Do qual Ele está Bem atarefado Também Viu Ele trabalha Lá em Juiz de Fora Juiz de Fora Não Ele trabalha Em Moriaé Trabalha Em Moriaé É No guincho Trabalha em guincho Lá Viu E daí É correria Viu O guincho Também Não tem horário Para largar Não tem horário Para pegar E ele está doido Mas Tem suas Dificuldades Normal Como qualquer Outra atividade Também Tem as suas Dificuldades A minha Também Tem muita Dificuldade Em algumas Áreas Algumas Coisas A gente Pega Os Tocos Ruins Entendeu Com certeza Na atividade Dele também Deve ter Os Tocos Ruins Diferentes Ele estava Falando comigo Moço Quero ir Voltar Para a Rodovia Quero ir Voltar Para a Estrada E eu Só tenho Que dizer Vá Né Boa Sorte Não desista Do sonho E das Vontades Aqui Essa saída A direita É para pegar BR 116 A famosa Rio Bahia No sentido Cândido Salles Teófrio Antônio Rio de Janeiro Montes Claro Várias cidades Pegou ali Desceu ali Vai embora E eu passo direto Sobre a BR 116 Aqui eu passo Por cima Direto E vou embora A minha entrada É logo a frente Ali Mais ou menos 1km A 1km Daqui Mais ou menos Tá Tem a A Entrada Que eu vou fazer O uso No sentido Ilhéus No sentido Serra do Marçal Serra do Marçal E dando continuidade Na viagem Aí Aprendi Coração Aprendi Falar certo Dando continuidade Eu falava Dando de Continuidade Ó Ficava tudo errado Aprendi Tô falando Correto Agora Tiver mais Orientações Informações Dicas Sobre o que eu falo Errado Me corrija Eu quero Aí moço É logo ali na frente A entrada Que eu vou acessar No sentido Serra do Marçal É por ali Quem não conhece O caminho Vai vendo Aí Saiu da 116 Ali Pegou o contorno Por esse lado Aqui A direita Para quem está Vindo de lá Do Rio de Janeiro Pela 116 Depois do grande Supermercado A direita É o contorno Da cidade Um, dois Se passar por debaixo Do viaduto E entrar de novo Fazendo a alça De acesso Pega o contorno Pelo lado de lá Que vai sair No mesmo lugar Na 116 Lá em cima Tá Se não sair Do contorno Porque se sair Do contorno Para dentro Da cidade Ou para o sentido Ilhéus Que nem eu vou pegar Aqui agora Aí não vai sair Lá em cima Né? Garganta ressecada Minha água Tá acabando Tem que parar Pegar água Olha aqui E também Tapetinho Ilhéus Viu a placa ali? Facinho de acessar Facinho Facinho Em frente A um grande Atacadista Da fachada azul Tem a entrada É logo ali A entrada Chama Vem comigo Nesse vídeo Algumas pessoas Vão estar vendo Como que é Vindo lá De prumado E pegar Aqui no sentido Ilhéus No sentido Itapetinho No sentido Itambé Itapetinho Tororó Firmino Alves Floresta Azul É Ibicaraí Itabuna Ilhéus É lógico Que depois De Itapetinho Tem um trevo Também Né? Que dá acesso A outras Cidades Copiou? Eu estou Achando o trânsito Muito pesado Viu? Muito veículo Na rodovia Ali mesmo Na 116 No sentido Rio de Janeiro Eu passei Por cima dela Estava lotado De carros No sentido Rio de Janeiro Ali Aqui Cheio de carros Chegando em conquista Normalmente Não é assim Ver esse trânsito Esse fluxo Aqui de trânsito Né? Mas eu vou Considerar Também O horário Né? O horário Agora É Que As pessoas Estão Largando O trabalho Então Deve ser Por Por essa Razão Deve ser Por essa Razão O pessoal Largando O trabalho Agora É 17 horas Agora Aí Estão Largando O trabalho Para poder Poderem Ir Embora Aqui Agora A frente Mais ou menos 15 a 20 km Eu não sei exato É que começa A Serra do Maçá É Isso é bem Lembrado É que eu Não tenho A Informação Correta Desses km Até chegar lá E deveria saber Né? Eu deveria saber Já que eu estou sempre Na estrada aqui Sempre passando por aqui Deveria saber Mas acontece o seguinte Às vezes Eu até programo De ver Eu marco aqui O km E tal Quando chego lá Eu esqueço de ver E daí Por essa razão Eu fico Sem Sem Saber A A quilometragem Certa Copiou Pegou a dica Eu acho até interessante Quando alguém Algumas pessoas Falam Falam no vídeo Ah Tem tantos km De tanto lugar Tanto lugar Assim Eu não sou Muito bom Meu computador Não 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 faz Essa leitura Assim É Com precisão Não Tá Quem está de parabéns É o Cleito Rocha Na BR Chama Vai vendo Ai ai Eu quero agradecer A todos vocês Que ficaram comigo Até o final Muito obrigado Pela tua presença Muito obrigado Pelo like Viu Te agradeço De coração Pelo todo o seu apoio Que você tem nos dados Nos dados Aí Tá certo Vem comigo Vou estar deixando Uma mensagem Blibica Aí Tá bom Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau